Agora é hora da gente viajar no ônibus mais querido e animado do planeta, é ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, Robinho, o homem do tênis vermelho, que também já vai adotar ali aquele jumentinho também pra ajudar a gente ali. Robinho, abre aí a porta, abriu, vamos ver então quem mandou fotos pra gente aqui pra poder agora participar do ônibus do Alerta. Quem foi? A Ângela, linda, Ângela, bem-vinda a essa viagem gostosa, Ângela. Quem mais aí? O Matheus, o Carlos e a Verônica lá de São Miguel dos Campos, esse trio bonitão, vai viajar comigo no ônibus do Alerta. Quem mais aí? O Amparo e o João Vitor, dona Amparo e o João Vitor, essa dupla bonitona, vai viajar comigo no ônibus do Alerta. Dona Valdeires, gatona, tá linda, hein? Olha, o Léo Silva também lá do Reginaldo. Quem mais aí? A Ágata, essa princesa linda, vai viajar comigo também. Quem mais aí? A Maria das Graças também vai passar essa viagem gostosa comigo. Maria Zenaide, um beijo pra você, Maria Zenaide, tá vindo aqui também no nosso ônibus do Alerta. Quem mais tá conosco aí? A Mônica e o Aleph também, lindos aí, vão estar comigo lá no ônibus do Alerta, lá de Viçosa. Olha, o Nê e o Neto aí, essa dupla legal aí, vai estar comigo no ônibus do Alerta. Dona Lucy Neide, com esse sorriso bonito, vai estar comigo também no ônibus do Alerta. A Jane também vai viajar comigo nesse ônibus do Alerta, bem-vindo, Jane. Beijo pra você. O Neno também quer viajar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Neno. Quem mais aí? A Gislene da Ponta da Terra, valeu, Gislene. Beijo pra você. Dona Cicinha da Tapioca também vai estar comigo no ônibus do Alerta. Muito bem, dona Cicinha, muito bem. Quem mais agora? É a última, dona Cícera. Então, atenção, Robinho, homem do tênis vermelho. Isso, fecha a porta do ônibus, fechou a porta do ônibus. Atenção, diretora, vamos ligar o ônibus. Ligamos o ônibus, ligamos o ônibus. Vamos pra onde, diretora, hoje? Vamos para o tabuleiro do Martins. Atenção, Amaro. Solta o sol, lindão. Dança, gatinho, dança. Aninha! Já dançou demais, Aninha, hein? Naquele muro tá cheio de reboco, naquele muro sempre tá assim, Aninha. Foi. Tum, todo o tempo, quando houver, pra mim é pouco. Pra pegar, é a Aninha, a barra colocando reboco. Chegou! Aninha! Aninha, Aninha! Aninha tá ligando pra agotar o jumento. Aninha! Aninha! Ó o Marcelo, daqui a pouco tem o Marcelo. Ó, atenção, cadê o barra, vem? Cadê ela? Cadê você, Wilson? A Aninha tá cansada, tá suada. Cadê a Aninha? Aninha! Ah, tô aqui, Aninha. Se perdeu todinha, Aninha apertou todos os botões. Ai, que a melhor bagunça. É, deixa ela, deixa a Aninha, que onde foi o dia do namorado, tá cansada. Vamos lá, Aninha. Não vai, não! Não vai, não! Foi. Quer, quer sim, de certeza, diretor. Ó, do... Ô, dona Liege. Quer não, dona Liege, é... É, fuleiragem, viu, pessoal do negócio. Muito bem. Deixa aí. Aninha, depois eu digo a você o site pra gente poder ajudar, viu, Aninha? Tá ali, Aninha tá triste. Ó, saindo aqui da Rua do Comércio, até a rotatória da PRF, 34 minutos, 22 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Da rotatória da PRF pra UFAO, 12 minutos, 12 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores do centro pra UFAO, 46 minutos pra chegar no seu destino. Atenção, vamos ligar o ônibus agora. Ligou o ônibus, diretora. Atenção, Amarildo. Vamos voltar com força total, Amarildo. Uma tarde então, pistões.